Estamos aqui com o Patrick Souza, o técnico do Kick-Off 4. E a gente quer saber o que aconteceu, qual foi a sua avaliação do jogo de hoje. O time começou bem, começou equilibrado o jogo. Aí o time da Perestroika fez o segundo gol, abriu uma vantagem. Eu mandei o time para o ataque e a gente ficou a deriva. A nossa zaga estava mais cansada já e o resto foi consequência do bom trabalho desenvolvido pelo outro time. Não podemos tirar o mérito deles. Basicamente foi isso, nosso time se esforçou bastante, nadou e morreu na praia. Tu acha que o jogo passou pela arbitragem ou não teve influência? Teve, teve bastante influência. O juiz me expulsou injustamente. Uma bola, uma mão no meio de campo ali. Ah, tu era técnico e ainda jogou? Eu tive que jogar porque o time estava desfocado. Ah, entendi. Muita gente falou que vinha, mas de acordo com o frio aí acabou dando para trás. Então tá. Muito obrigado.